No Paraná, três líderes religiosos foram indiciados por tráfico de pessoas para trabalho análogo à escravidão. Eles foram presos no mês passado, em Maringá, e são investigados por exploração de crianças e adolescentes para fabricação de pizzas dentro da igreja. A gente mostrou esse caso aqui no JH. A polícia diz que os indiciados diziam que o dinheiro arrecadado seria doado para ajudar pacientes em tratamento contra o câncer, mas, na verdade, eles ficavam com os valores. A investigação apontou que 11 menores de idade foram submetidos a trabalhos forçados, com jornada exaustiva e condições degradantes. Os três, ligados à Igreja das Nações da Poderosa Mão de Deus, também foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e subtração de incapaz. Agora o Ministério Público vai analisar o caso e decidir se oferece denúncia à justiça. A gente tentou contato com os indiciados e com a igreja, mas não tivemos resposta. A gente tentou contato com a igreja, mas não tivemos resposta.